Mais um programa mulheres, eba que delícia! E nesse mês é muito importante pra gente, a gente falar mesmo. Tô muito feliz de estar aqui à frente desse programa no mês da mulher, né gente? E esse programa funciona assim ó, a cada semana nós convidamos e recebemos, conversamos num papo muito descontraído sobre tudo que você possa imaginar ou não, com mulheres maravilhosas, inspiradoras, inteligentes, independentes e donas de si. E hoje eu tenho a honra de receber dos nossos estúdios ela, que é formada em Direito, pós-graduada em Processo Civil e Direito Ambiental, gestora de saúde pela UFMG, através de uma pós-graduação em Gestão Estratégica e Saúde. Atua há oito anos na área da saúde, tendo começado a assessoria jurídica na Santa Casa de Piuí, mas antes disso, ela já trabalhou na área de Comércio e Exportação de Café, trabalhou em multinacional também, na área do café e teve escritório de advocacia. É uma multitarefas essa mulher, gente? Que honra poder receber aqui hoje a querida Amanda Costa. Seja muito bem-vinda, Amanda. Muito bom dia pra você. Bom dia, Mari. Bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste. Eu agradeço o convite, agradeço o espaço por estar aqui conversando um pouquinho com você. e espero que a minha participação aqui seja motivadora para as mulheres, para a superação, para o empoderamento feminino. Obrigada. Com certeza será, viu? Nós conversamos um pouquinho ontem, né, através do WhatsApp. E, gente, vocês não têm noção o quanto ela é inspiradora, o quanto ela é maravilhosa. E eu vou começar a contar pra vocês um pouquinho daqui a pouco. Vamos soltar uma música, então, que a gente fez uma abertura longa, assim, e eu já volto com vocês e com a Amanda também pra contar tudo que vocês estão querendo saber, né? Ó, hoje é um dia muito especial, hein? Hoje é dia mundial de orações da mulher. Essa data antecede o dia mundial da mulher, né? Um período de oração como reforço aos pedidos de igualdade entre homens e mulheres no mundo, principalmente no trabalho. E todo dia é dia, né, não, Amanda? Todo dia é dia de tentar ser melhor, todo dia é dia da gente tentar conseguir uma coisa nova, né? E aí, ontem, através da nossa conversa, você me falou que tem uma parte da sua vida que você gosta muito de falar sobre, e eu acho que é muito importante a gente conversar sobre esse assunto mesmo, até pra inspirar outras pessoas, sabe? Pras pessoas verem que quem tá lá em cima, ela batalhou muito, foi degrau por degrau, porque geralmente as pessoas pensam assim, ah, eu queria arrumar um emprego que eu ganhasse 10 mil por mês e ficasse, tivesse final de semana livre, duas férias por ano, ir pros Estados Unidos todo ano, viajar pra Europa, e aí as pessoas esquecem que quem tá lá começou de algum lugar. Então, vamos falar sobre esse seu começo? Eu achei tão bonita a sua história ontem, quando você começou a me contar, falou como que foi a sua vida, que foi uma vida realmente de luta, então eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre isso pros nossos ouvintes. Como que era você lá na infância? Então, Mari, é o que você falou mesmo, né? As pessoas às vezes veem a gente num cargo, pensam assim, ah, como a pessoa chegou ali, né? Como que foi que chegou lá? Foi como? Foi por indicação? Foi por... Como é que essa pessoa chegou nesse lugar? É, muita gente já fala assim, ih, é família rica. Já nasceu de família rica. Ah, alguém arrumou esse emprego. Exatamente, aquele QI, né? Quem indica. E assim, eu brinquei com você ontem, que é a parte que eu mais gosto de... Não é a que eu mais gosto de falar, é a que eu mais valorizo em mim. Isso. É a minha origem. Eu sou de uma origem muito simples, né? Meus pais são pessoas simples, o Abel e a Dona Mônica. Um beijo pra eles. Eu honro demais os meus pais, né? Sentei alegria enorme de ser filha deles. Acho que se eu fosse filha de outros pais, eu não teria conseguido o que eu consegui. Porque eu acredito que foi justamente a dificuldade que eu tive na minha vida que me fez conquistar as coisas que eu conquistei, sabe? Hoje, quando eu olho pra trás, eu me sinto assim, realizada. Foi difícil, foi dolorido, né? Eu fui criada na zona rural. Vamos falar na roça, né? Na roça. Eu fui criada na roça. Até meus 18 anos eu morei na roça com os meus pais. A gente tinha uma pequena propriedade que a gente vivia, né? Do que o meu pai mesmo produzia. Nunca me faltou nada. Mas assim, a gente sempre teve uma vida muito simples. E desde menina, desde muito pequenininha, eu só gostava de estudar. Eu ficava o dia todo sentada numa mesinha, que eu tenho ela até hoje. Ai, que lindo! Eu tenho ela até hoje, levei ela pra minha casa agora. Eu quero montar um espaço que eu vou pintar. Eu gosto de fazer umas pinturas, umas coisas assim pra eu relaxar. É mil e uma utilidade, gente, essa mulher. Vocês não estão entendendo. Vocês vão saber ainda. E aí eu ficava sentada naquela mesinha, olhando a janela assim, e eu sonhava em ser secretária, sabe? E eu passava o dia inteiro sentada naquela mesinha estudando. Eu estudava tanto que eu sabia nas páginas do caderno onde estava a palavra. Sei. Eu chegava pra fazer as provas, eu dava aula pros meus colegas. Antes da prova, você sempre gostou de estudar? Ou você sempre identificou no estudo uma maneira de você melhorar de vida? Isso. Eu sabia que... A minha mãe, né? A minha mãe, por não ter o estudo, e ela passou por muitas dificuldades, então eu percebia que se eu estudasse, era o caminho que eu tinha pra ter a minha independência. Sim. Então eu ficava, desde menina, eu sentia aquela vontade de ser independente, de conquistar as coisas, de realizar as coisas, de transformar uma realidade que era colocada pra mim, sabe? E criança, geralmente, é difícil ter essa maturidade, assim, né? Porque a criança, ela não tem costume de pensar a longo prazo. Ela é mais imediatista, né? Ah, eu ganhei o brinquedo hoje, eu quero brincar hoje. Então, assim, é até difícil você falar pra criança, olha, brinca no final da festa com o brinquedo que você ganhou agora. É difícil você conseguir segurar. E você sempre teve isso na sua cabeça. Eu sempre tive isso. E eu passava o tempo todo pensando e estudando. E estudando e pensando. E, assim, parece que eu já nasci mesmo com esse jeito de ser mais... De puxar as coisas pra acontecer. Sim. Eu chegava na escola, eu fazia um resuminho da matéria pros meus colegas. E os colegas pediam pra professora, deixa a Amanda resumir pra nós. Gente, que coisa... E eles conseguiam pegar aquilo ali, sabe? Você, tipo, pegava a matéria, mastigava pra eles e entregava de uma maneira mais fácil que eles conseguissem compreender melhor. É, e eu fazia aquilo com muito gosto. Com muito gosto. E eu não levava nada anotado, eu tinha tudo na mente. E eu sabia até as páginas onde tava escrito cada coisa. Não. Eu sou do tempo da escola, né? Eu estudei escola rural. Aham. Eu estudei até a quarta série numa escola rural. Um grupo, né? Que a gente fala na roça mesmo. É o grupo. É o grupo. Então, assim, a professora tinha um menino da primeira série, da segunda série, da terceira série, da quarta série. Ela dava aula pra todos ao mesmo tempo, né? Pra todo mundo junto. Eu me lembro das minhas primeiras professoras, sabe? Da Maria José, da Helenice, da Milce. Eu lembro de todas elas. E, assim, lembro de frases. Lembro de como eu aprendi a escrever. Eu tenho uma letra bonita. Eu escrevo português hoje muito bem. Graças às suas professoras. Graças às minhas professoras. E escolas de roça. Pois é, né? Você acha... Me veio uma pergunta aqui agora. Você acha que a instituição escola, ela, logicamente, que tem todo um aparato de ter apostilas hoje em dia ou de chegar livros até os alunos e tal. Mas você acha que a instituição escola, ela é tão importante quanto a vontade de estudar do aluno? Ou você acha que a vontade de estudar do aluno, às vezes, engole essa instituição escola? Ah, eu acho que a vontade de estudar e a necessidade, Mari, fazem toda a diferença. É, né? Toda a diferença. Hoje eu vejo pelas crianças. Hoje tudo é mais fácil. Hoje, para o meu filho, eu levo meu filho de carro para a escola, eu volto de carro para a escola. Eu ia a pé. Você me falou. Conta aí para o pessoal. Quais já foram os seus meios de transporte para a escola? Eu ia a pé. Eu pegava carona no caminhão do garimpo. Eu e meus primos, minhas primas, meu irmão. A gente ia de Kombi. Eu estudei na época que começou o transporte escolar. Logo que eu comecei a estudar, eu fui para o colégio. Aí começou, existiu o transporte escolar. Isso em 1991. Eu não sou tão velha assim, né? Não. Está linda, na flor da idade. Maravilhosa. Mas, então, assim, eu andava a cavalo. Eu fiz curso da tilografia, eu ia a cavalo para a cidade para fazer curso da tilografia. Pois é, está vendo? Você que está aí, ó, na sua casa, com o radinho ligado, escutando a gente, pega. Pega essa entrevista e põe no seu coração. Porque se você tem vontade de mudar a sua vida, o caminho é pelo estudo. Sim. Sempre pela educação, sempre no esforço. É muito difícil, realmente. Eu entendo, assim, não imagino o que é passar por isso, mas eu entendo. Porque, às vezes, a gente, com muito mais facilidade, você tem até preguiça de ir para a escola. Você fala, ai, hoje eu não quero ir, hoje não acontece. Mas, gente, tem pessoas que pegam até barco para a escola. Até barco. Então, assim, essas pessoas mudam de vida e mudam a vida de outras pessoas também, né? Você falou do barco agora, eu me lembrei de um fato que... Ele tem um significado muito grande para mim, que eu acho que é o símbolo mesmo da minha vida, assim, sabe? Eu sempre lembro disso. A gente morava na roça, né? E a gente ia para a escola e meu pai sempre foi muito rígido comigo, sabe? Muito rígido. Então, ele não deixava a gente ficar na cidade de jeito nenhum. E quando chovia, chovia muito forte. E aí, a ponte caiu. Pelo amor de Deus. A gente não tinha ponte para a gente atravessar. E o rio, quando o rio tinha enchente, o rio São Francisco. Eu morava do lado do rio São Francisco. Fui criada, aprendi a nadar. É um belo rio, né? No rio São Francisco. É ali pertinho de Vargem Bonita, ali. Não é um corguinho, né? Para atravessar. É o rio São Francisco. É o rio São Francisco, é. E aí, o que que acontecia? A gente estudava à noite e chovia muito e o rio enchia. E aí, meu pai ia buscar a gente de cavalo. Nossa. Ele atravessava o rio nadando. O cavalo nadando, né? E era eu, meu irmão e minha prima. Então, ia demorar muito para o meu pai vir buscar um, levar no cavalo, atravessando o rio. O que que eu fazia? Eu subia, mais ou menos, uns 100, 200 metros para cima de onde eu estava. Primeiro, eu olhava no chão se a água estava subindo ou descendo. No escuro. Então. Como a gente não enxergava, eu colocava um pauzinho. Eu fincava um pauzinho no chão, na areia. E aí, eu ficava observando se o pauzinho estava secando ou se ele estava sendo, se a água estava subindo ou se ela estava descendo. Se ela estava descendo, eu me sentia segura. E aí, eu subia uns 200 metros para cima e entrava na água e passava nadando. Olha só. Eu atravessava o rio na enchente nadando. Mas eu não deixava de ir para a escola. Nem, se fosse para passar por isso, eu não deixava de ir para a escola. Que coisa linda, que história inspiradora. eu estou doida para escutar mais. E a gente vai falar mais sobre com ela, né? E por aqui está rolando um programa muito lindo, muito maravilhoso, que chama Mulheres. Se vocês chegaram agora, sejam todos muito bem-vindos. Se você está aqui pela região e está passando aí no seu dial, descobriu esse programa, fica aí, que a gente está conversando com a Amanda hoje. Ela tem uma história muito inspiradora. Esse é um programa que a gente fala sobre a mulher, dá voz às mulheres, principalmente no mês de março, que é o mês da mulher. Deveriam ser todos os meses, todos os dias, né? Mas como não são, nós estamos aqui fazendo um mês maravilhoso e estamos tendo um papo muito lindo. E agora eu vou falar com meus ouvintes, que estão também igualmente maravilhosos. A Verinha chegou por aqui já. Bom dia, Verinha. Ela falou assim, a Mari, quem não é herdeiro do Silvio Santos e da Xuxa tem que estudar e se desejar uma vida melhor. Mais escolas e menos presídios. É isso mesmo, Verinha. Muito bom, viu? Vamos ver, tem mais uma pessoa aqui, vamos lá. Bom dia, bom dia. Alô? Bom dia, manda um alô aqui pra nós. Alô? Luciano e o Carlos. Oi, Luciano e o Carlos Roberto. São Jorge, está aqui na batalha, na luta. Quem fez, até meia-dia fez, quem não fez, não faz mais. Sabador, manda um modão pra nós, te falar, viu? Atendeu ligação depois do meio-dia hoje, é cobrança, certeza. Nem atende. Vamos lá. Alô, bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia. Bom dia, doutora Amanda. Estou aqui ouvindo, vou ficar ouvindo. E o que vai falar, né? Porque aqui no Macaulha é um problema, sabe? Eu tenho capacidade de pegar o lixo e pôr na calçada do outro. Porque não tem passeio, né? Eu acho que é obrigado. A gente fala, não adianta nada. Aí é o meio ambiente, né? Que tem que resolver isso, não é? Ai, 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 viu? O meio ambiente chora nessa hora, né, gente? E vamos continuar aqui nossa entrevista linda com a Amanda. Aí, Amanda, você passou por muitas dificuldades, né? Pra conseguir estudar. Estudou, formou-se em direito, né? Abriu seu escritório. Quanto tempo demorou pra você do escritório até chegar na área da saúde? Então, Mari, antes de fazer o direito, o que aconteceu? Eu não tinha, né, condições financeiras pra fazer a faculdade que eu queria. Eu sempre quis fazer direito também. Sempre quis. Sempre quis. Paixão. Sempre foi paixão. Então, eu me mudei pra Pui, com 18 anos. Eu fiz curso de informática. Naquela época, tinha escola de informática. Olha, eu lembro. Eu fiz também. Os computadores, eles só existiam nas escolas de informática. Eu nunca tinha visto um na minha vida. Eu sou do tempo do DOS. Ai, que maravilha. É, então, assim, eu sou daquele tempo que a gente tinha aqueles computadores lá e fazia. Então, eu fiz curso de informática. E aí, eu consegui passar naquele curso técnico em Furnas. Eu fui fazer curso técnico em eletrotécnica. Meu Deus. Eu troco lâmpadas e chuveiro. Nas horas vagas. Nas horas vagas. Eu troco lâmpadas e chuveiro. Já cheguei a dar curso de curso técnico em elétrica pra 40 homens. Que maravilhosa. Pra 40 homens. Isso mesmo, adorei. Imaginei a cena que agora, todo mundo assim, você, ó, esse fio aqui azul. Esse fio liga aqui, esse fio liga aqui. Maravilha. Então, assim, eu sempre tive que me virar com o que eu tinha. Aham. E ontem, eu até vi uma frase bacana do ex-presidente norte-americano Roosevelt, que você faz o melhor que você consegue. onde você estiver e com o que você estiver. E eu acho que isso, pensando na nossa entrevista, eu fiquei pensando nisso ontem. Foi uma frase dele que eu achei que fez sentido também. E faz todo, né? E aí eu fiz esse curso de técnico lá, aí voltei pra Piuí, e aí o sonho de fazer a faculdade não conseguia. Aí eu fiz um curso técnico em gestão comercial no Cefete. Eu fiz depois um curso técnico em informática, até eu conseguir a minha faculdade. E aí fiz a faculdade com bolsa de 50%. E ralando pra pagar os outros 50%. E trabalhava o dia todo, ia pra faculdade à noite, eu escolhia, ou eu tomava banho ou eu comia. Porque não dava tempo de fazer os dois. Nossa! Então assim, eu sei que muitas pessoas passam por esse tipo de dificuldade. Eu imagino que tenha muitas pessoas do outro lado ali falando, nossa, é o que eu passo todos os dias. É. Mas tem muita gente, Mari, que não passa por nenhuma dessas dificuldades e não valoriza o que tem. Também é verdade, né? Porque eu vejo, eu me comparo hoje com mulheres que na época que eu estava passando por tudo isso, elas tinham acesso a tudo. Sim. Elas moravam na cidade, elas podiam fazer cursos, elas podiam estudar e elas não estudaram. Por quê? Não sabemos, né, gente? Às vezes é até por causa da facilidade, né? Da facilidade. Então, o que a gente percebe? Que quando a pessoa quer a vontade e a dificuldade, ela é sim um motor muito importante que faz você chegar nos pontos que você quer. A dificuldade, mais do que a facilidade, vai te ajudar. Você acha que todas as pessoas que se entregam ao estudo, elas têm a mesma oportunidade? Ela faz a oportunidade. Eu penso que faz. É. Ela vai fazer. Porque você pode ver, você tem excelentes escolas, excelentes faculdades e alunos de todos os jeitos e os resultados são diferentes. Às vezes, o aluno mais CDF, o que mais estudava na sala não vai ser o melhor profissional, às vezes, não vai conseguir se desenvolver tanto. Isso é verdade também. Tem muito do dom da pessoa para aquilo também, eu imagino. Porque, por exemplo, você sempre quis fazer direito. Eu já sou uma pessoa que eu fiz direito, mas nunca quis trabalhar como advogada, nunca quis exercer a área. Na verdade, eu nem gostava muito da faculdade, porque naquela onda ali eu falava, nossa, eu vou parar agora no terceiro ano, eu já estou fazendo estágio, já trabalho há dois anos no fórum, já conheço todo mundo, não vou parar agora. Mas no final, eu devia ter parado, devia ter feito uma área que fosse mais para a minha área. Para a sua área. Mas ainda bem que hoje eu estou aqui, me encontrei na comunicação, amo me comunicar, adoro trabalhar na rádio e para mim não é nem trabalho, é um prazer vir aqui. E você faz muito bem, parabéns pelo seu trabalho. Que bom. Obrigada. Que honra, né, receber um elogio seu. Não, que isso, mas é um prazer te conhecer mesmo, eu fico feliz de ter mulheres assim, né, e a nossa, eu acho que a nossa força feminina, ela está muito nisso, né? Com certeza. A gente paga um preço alto, mas é o caminho que a gente tem que seguir, é esse. A gente paga um preço desde que nasce, né? Desde que nasce. Porque isso desde, historicamente, então assim, a gente tem que quebrar essas barreiras, porque a gente faz tudo que o homem faz e de salto alto e maquiada e maravilhosa ainda cuidando de filho. Isso. Não é? É isso mesmo. Então vamos lá. Onde que a gente parou mesmo? É, mas aí você me perguntou do curso, né? Isso. Então, aí eu terminei o curso de direito, nessa época eu trabalhava numa empresa multinacional e aí fui convidada até pra ir gerenciar uma área em São Paulo, mas na época por opção familiar eu fiquei aqui em Biwi, não fui, e aí eu montei meu escritório. Na verdade, eu não fiz direito para advogar, eu fiz o direito pela diversidade de oportunidades que ele me daria. É, é uma área que dá um leque enorme de oportunidades mesmo. É, e aí eu montei meu escritório junto com outros colegas e a quem eu assim agradeço muito, são pessoas que foram incríveis na minha vida. E como eu sempre fiz tudo com muito carinho, né, eu fui me desenvolvendo e fui fazendo, trabalhava de 5 às 11 da noite. As pessoas às vezes acham, ah, vou fazer direito montar um escritório e já acha que a conta bancária vai só enchendo. Ai, 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 doce ilusão. É, e aí muitas pessoas também falam, ah, não, direito é ruim, advogar é ruim. Gente, tudo é ruim e tudo é bom. É verdade. Depende de você. É. Se você for uma boa comunicadora, você sempre vai ter espaço, você vai ser sempre bem remunerada, você vai sempre ter espaço. A mesma coisa na advocacia e em todas as profissões, né? Sim. Então, assim, eu sempre chegava pontualmente no meu escritório, sempre tive essa disciplina comigo e não tinha hora pra sair. Mas, por outro lado, eu sempre trabalhei muito. Muito. Sempre trabalhei muito. E isso me prejudicou na minha vida familiar, às vezes. Às vezes, às vezes pesa mesmo, né? Porque tempo é uma coisa muito importante, tanto na família quanto no trabalho. E a gente só tem 24 horas por dia. Então... É, e aí a gente vai fazendo aquelas compensações, né? Você vai tentando ver o que é mais... o que é que no momento você precisa fazer. Mas sempre a gente fica com a sensação e com a culpa de que algo ficou devendo, né? Mas quando você tem essa obstinação de que você quer chegar lá, você sabe que você precisa, né? Sim. Abrir mão de algumas coisas. Eu acho que isso já vem meio que na cabeça, assim, da pessoa, quando ela tem essa... Quando ela tem essa obstinação. É. Porque quando você não quer muito chegar lá, você tem muita coisa... Qualquer coisinha, assim, a gente tira do caminho. Tira do foco. É um percalço, né? Agora, quando você é muito focada, eu acho que mesmo que você vai ali, aos trancos e barrancos em algumas coisas, um pouquinho machucada, outro dia já está mais feliz. Mas a gente vai e faz o que precisa, né? Precisa, é. E aí que você me perguntou, aí eu tinha o meu escritório, fui convidada para começar a fazer assessoria jurídica no hospital. Eu já trabalhava em algumas questões na área de saúde. e aí comecei a fazer assessoria jurídica lá naquela época, em 2014, e fui me inteirando dos assuntos, né? Fui participando mais lá, juntava o pessoal lá e fui tomando gosto pela área. A área da saúde, eu brinco com os meus colegas, que é uma floresta inexplorada. Jura? Juro. A área da saúde, gente, é uma área incrível. Gestão e saúde, a parte jurídica, porque a saúde, né? Ela é o direito mais importante que nós temos. Com certeza. E ao lado do direito, né? Sim. Então, ali ó... Saúde e direito são as duas coisas mais importantes que você tem, que se você perde algum direito, você se sente muito prejudicado. Com certeza. E a sua saúde vem em primeiro lugar. Então, a saúde e o direito, elas andam muito juntos. E tudo que vai se fazer na área da saúde, o viés jurídico é muito forte. Porque a gente lida com legislação, a gente lida com regulamentação, com atendimento a normas, com o viés político, os direitos das pessoas no acesso à saúde, direito universal, integridade. Então, tem todo o sentido do direito com a saúde, sabe? Eu acho que é isso que me puxou, assim. Isso que te instigou ali, falou, ai, 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 gostei disso. Gostei disso. E por aqui, nós estamos de volta no nosso programa Mulheres. Que delícia de programa. Hoje eu estou recebendo a Amanda aqui. E ela está falando da vida dela, inspirando várias mulheres. A gente já conversou sobre o comecinho ali, que ela teve uma vida bem difícil, difícil para estudar, né? Teve vários percalços no caminho, mas foi lá, venceu, conseguiu fazer a faculdade que ela gostava, foi convidada a trabalhar no hospital e ficou apaixonada pelo serviço quando ela viu que o direito e a saúde estavam ali, ó, lado a lado, de mãos dadas. Vamos dar um alô para os nossos ouvintes? Eles estão aqui, ó, todos felizes que você está aqui elogiando horrores no programa. A Nilma, bom dia, Nilma. Ela mandou uma fotinha aqui escrito bom dia com muita alegria. Muito obrigada, um ótimo dia para você, um ótimo fim de semana, inclusive, viu? A Verinha falou assim, Mari, vocês duas são mulheres que brilham. Ela fez uma pergunta aqui antes sobre vacinas, mas eu não sei se é muito a sua área, então depois a gente não é, né? Então, Verinha, vai ter que ficar para depois a sua pergunta, Verinha, porque não é a área dela, amor. Vamos lá, que eu tenho mais gente aqui conversando comigo. Bom dia! Marisol, bom dia! Estou aqui na cidade, bom despacho que te ouvem no seu programa, cidade, parabéns, que Deus te abençoe sempre assim. Obrigada! Irmã do Aluquipe, minha irmã Adalva, e na cidade de Formiga, meu irmão Adriano, minha irmã Ocione, meus conterranos, Gilberto, Jumar, meu amigo Chodozinho da Sanfona, e lá na cidade de Piuí, Vaguir Pintor, o Danilo Coité, Tião dos Penedo, Oziel, e estou com o Eduardo Costa, e um bom final de semana para você, Tião, obrigado! Obrigada pela sua participação, Barreiro e Tó, assim que terminar o programa Mulheres, eu volto com o Sabadão, e eu acho que vai rolar o Eduardo Costa ali, hein? Sei não! Vamos lá, bom dia, parabéns, se você quiser, tudo pode mudar em nossa vida, parabéns ao programa, que está sempre excelente, eu assisto todo sábado, essa é a Lilian, muito obrigada Lilian, pela sua participação, e também pelos elogios aqui para a gente, né? E vamos continuar, porque senão não dá tempo, gente, ai, eu só tenho 13 minutos, eu quero chorar todo dia nesse programa, eu conheço tantas mulheres importantes, empolgantes, assim, da gente ficar conversando, e o tempo é tão curto, que eu fico desesperada, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho na Santa Casa, uma mulher, né, à frente a um trabalho tão importante assim, e a gente estava conversando aqui no intervalo, sobre o sentimento de estar numa posição dessa, o sentimento de você trabalhar numa área da saúde, que a gente vê que tem tantas, tantas coisas que faltam, outras coisas que prometem, e que não é da alçada da pessoa que promete, e tantas coisas que estouram na sua mão lá na Santa Casa, como que é o seu trabalho diário, como é o seu sentimento, como que é estar à frente de um cargo tão importante assim, onde você vê o que está acontecendo, porque a gente claramente vê que você é uma pessoa que tem uma sensibilidade aflorada, você sabe entender o problema do outro, mas ao mesmo tempo tem coisas que não estão no seu alcance, você não pode resolver. Então, como que é isso? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, até para o pessoal que frequenta a Santa Casa e desmistificar algumas coisas que às vezes falam, ai, ela não quer fazer, eles não quiseram resolver para mim, mas às vezes não é que vocês não quiseram, é que vocês não puderam, não é da alçada de vocês. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho resumidamente sobre isso. Então, Mari, até aproveitando a pergunta da Verinha aí, que ela ia perguntar sobre vacina. Sobre a vacina. Vacina não é com a gente, não é com o hospital, né? O que acontece que eu percebo depois que eu fui para essa área? O sistema de saúde no Brasil, ele é um sistema bastante complexo, né? O SUS, ele tenta promover tudo para as pessoas, mas não há recurso financeiro que consiga custear todas as demandas da nossa população, né? Então, esse sistema, ele precisa ser organizado, então ele tem que ter portas de entrada. Sim. Então, a porta de entrada para a população tem que pensar sempre o seguinte, onde que é a porta de entrada para tudo que eu preciso? É no posto de saúde. Lá é a porta de entrada para a pessoa, para tudo que ela precisar. E de lá eles vão ser encaminhados. Isso, e de lá eles vão ser encaminhados. O que que um hospital faz? Um hospital, ele faz atendimento de urgências e emergências, ele faz o suporte hospitalar para pacientes que precisam de internação e tratamento específico dentro de uma unidade hospitalar, né? Então, tudo que é envolvido da saúde e da atenção primária que a gente fala é tudo da responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós do hospital, a gente não consegue ajudar nesses pontos todos. E isso que as pessoas, às vezes, ficam um pouco mistificados, né? As pessoas, às vezes, ah, mas eu vou no hospital, tinha que resolver tudo para mim. Não, não é lá no hospital. O hospital é uma porta secundária. Sim. O hospital é uma porta secundária dentro do sistema, né? Mas a gente entende também que eu, por exemplo, para entender isso, eu tive que estudar muito. Eu imagino, né? Porque, assim, a gente nunca sabe onde termina uma coisa e onde começa a outra, né? Exatamente. Você falou tudo. A gente nunca sabe onde começa e onde termina a outra. E nós que estamos dentro do sistema, do lado do bastidor, vamos dizer assim, do lado do que executa, a gente consegue ver com clareza. Mas o usuário, ele está preocupado com resolver o problema dele. Ele está preocupado com a saúde, né? Ele está preocupado com a saúde dele. Sim. O do familiar, de alguém que ama, de alguém que ele ama e tudo. E aquilo ali é o momento mais importante. Então, às vezes, a gente diz alguns nãos, mas não é porque a gente não quer fazer. Doendo, né? Doendo. Tipo aquele não de mãe, não é? É, aquele não fala assim, gente. Eu queria falar sim, mas eu não posso. Não é a competência da gente, né? E aí, a gente tem toda uma estrutura organizada, né? Eu considero que a saúde em Piuí, ela é diferenciada, Mari, quando as pessoas de outros municípios, de outras cidades, de outros estados, vêm para cá, as pessoas elogiam muito. Todas as portas de entrada dos postos de saúde, da secretaria, do hospital. Então, assim, eu vejo que o pessoal de Piuí tem acesso a um serviço muito bom, sabe? Mas é a cultura do local, né? E a gente, às vezes, tem que dizer um não, a gente diz com o coração doendo, mas aquilo não está na nossa alçada, não está na nossa hierarquia da gente decidir aquilo ali. Olha, eu tive a experiência de, até que a Verinha está falando aqui da vacina, eu mudei para Piuí o ano passado, em julho, então eu não sou daqui faz pouquíssimo tempo que eu estou morando aqui. E a minha segunda dose da vacina caiu aqui em Piuí. Eu já tinha mudado tudo e aí até achei que talvez eu tivesse que voltar para a minha cidade para tomar a vacina, né? Porque até você provar que mudou e tal. E até para, às vezes, não tirar a vacina de alguém daqui que estava sendo até contado, né? E aí eu fui no posto ali de saúde, eu fui muito bem recebida. Eles me falaram todos os passos que eu tinha que fazer e eu consegui tomar a vacina no mesmo dia. Olha que bacana. Então, assim, realmente funciona. Sim. Entendeu? Funciona. O difícil é esse negócio de você saber onde ir. Isso. E o tempo das coisas também. E o tempo. Exatamente. O tempo das coisas. Não é no tempo que, às vezes, você quer e você tem aquela expectativa. Mas se a gente souber procurar o local adequado e tiver a paciência de esperar o tempo certo das coisas, tudo é conseguido, tudo é resolvido, tudo é facilitado. Você sabe que eu morei fora durante um tempo e tive uma amiga que ficou doente lá fora. E aí a gente teve essa experiência ruim, né? De ter que visitar no hospital e tal e ver um pouco como o sistema de saúde fora do Brasil funciona. Gente, o SUS é maravilhoso. Vocês não têm noção o que é você cair num hospital em outro país. Sem SUS. E, assim, não é só sem o SUS, é sem nenhum aparato. É tipo uma pessoa numa sala que qualquer um entra, inclusive, não tem controle algum. Qualquer pessoa entra, qualquer pessoa sai, não tem um álcool em gel, não tem esterilização, não tem nada. É, assim, uma loucura, viu? Uma loucura de verdade. Então, quando a gente vê isso, a gente vê o quanto que o SUS é bom aqui no Brasil para o pessoal. É, é sim, Mari. Tem muitas deficiências, muitas, né? A gente tem muitas críticas, né? Na parte hospitalar, por exemplo, a remuneração, ela não é adequada. E isso prejudica muito a nossa prestação de serviço, porque o hospital poderia fazer muito mais se o financiamento fosse adequado. Mas aí nós temos questões de raiz, né? Nós temos questões políticas, nós temos várias questões que a gente aqui, eu na minha posição, nós na Santa Casa de Pio, nós somos um grão de areia nesse universo enorme, né? Eu imagino. Então, o maior conflito que você me perguntou é como gerir esses conflitos de interesses onde todo mundo tem direito a tudo, todo mundo quer tudo e a gente não consegue fazer tudo. E como você fica nisso tudo? Ai, eu sofro muito, assim. A gente sofre muito. Eu tive um problema de saúde em outubro do outro ano, já faz mais de um ano, eu tive burnout, que é o estresse total de pandemia, falta de recursos, falta de dinheiro no hospital, medo de não conseguir. Então... O hospital cheio. O hospital cheio. E eu, assim, eu travei mesmo. O medo tomou conta de mim e eu achava que a gente não ia conseguir recurso financeiro para manter o hospital funcionando. E até hoje, hoje quando eu olho para trás, nós estamos em março de 2022, a pandemia acabou e a pandemia foi uma faculdade, assim. Foi um curso superior que a gente fez porque nós somos uma equipe lá muito jovem, muito nova e conseguimos passar por uma pandemia e não faltou nada em nenhum momento para nenhum atendimento dos nossos cidadãos. Então, a gente conseguiu jogar o jogo da maneira mais difícil, mas conseguiram, né? Conseguimos, né? Nossa, olha, eu estou muito feliz da sua entrevista aqui. Eu gostaria que a gente pudesse ficar muito mais tempo. Vamos lá, bom dia. Quem está falando comigo aqui? Bom fim de semana para vocês aí. Obrigada. A vida é muito curta. É mesmo? Parabéns aos locutores. Estou aqui no Rancho Cromo 47, na ilha, nas Cigareias. Então, que Deus proteja toda a família de vocês, de todo ouvinte dessa rádio maravilhosa. Amém. De manhã, sábado, nove horas. Bom dia. Bom dia, natureza. Bom dia. Essa loutura. É tão bonito o nome. Mar e sol. Valeu, estamos ouvindo aqui. Mar e sol. Obrigada, obrigada. Deixa eu ver quem é o nome dele. É o Silvio que mandou aqui para a gente. Vamos ver, tem mais uma participação. O Alê, o melhor lugar do mundo é onde eu esteja em paz. Tenha um final de semana abençoado. Muito obrigada. Alô, Verinha. Pode falar. Não, resolvi te mandar um áudio. Eu vou ser breve. Olha, o pessoal aqui reclama do SUS. Não tem que reclamar, não, pô. O SUS daqui funciona muito bem. Eu, para ter um bom atendimento no Rio, eu tinha que pagar a Unimed Carioca. O SUS, o SUS não funciona lá no Rio, não. É muito diferente. Aqui o SUS funciona e parece a Unimed Carioca. Então, eu dou meus parabéns para o pessoal do SUS. Que maravilha. Que bom que eu escutar isso, não é, Amanda? Sim. Dá um alívio no coração, não dá? Dá, dá sim. Obrigada, Vera, pela sua participação. É muito gostoso. Pessoal, vou ter que encerrar aqui o nosso programa Mulheres dessa semana, agradecendo sempre a participação de todos vocês. isso é muito importante para a gente. Eu te agradeço, Amanda, imensamente por você ter vindo, por você ter me dado a oportunidade de conhecer uma pessoa tão incrível como você é. Eu tive oportunidade de conversar mais com você, sem tempo e tudo mais. Eu fiquei apaixonada, adorei a pessoa que você é. Então, muito obrigada, foi uma honra receber aqui você no programa Mulheres e saiba que quando você quiser voltar, se você tiver alguma coisa importante para avisar para a população, se você quiser aqui passar para tomar um café, bater um papo, fique à vontade e as portas da Onda Oeste estão de portas abertas sempre para você, viu? Muito obrigada. Obrigada, Mário, obrigada, Jonathan, pelo convite, a toda a produção da Rádio Onda Oeste, obrigada pelo carinho, tá? A minha história era só uma história de alguém que lutou muito, que se superou, mas que aprende todos os dias, né? Então, eu acho que o aprendizado nosso, a construção nossa, ela é para isso. E para as mulheres, vamos nos fortalecer e não nos enfraquecer, né Mari? É isso mesmo, ao invés de a gente olhar para a outra assim competindo, vamos olhar com amor, vamos elogiar, vamos enaltecer o trabalho da outra, porque quando você passa boas energias, bons pensamentos, você deseja o bem e volta tudo para a gente em dobro pelo bem, né? É verdade, muito obrigada, viu? Pela sua presença. um beijo. Pessoal, acabamos o nosso programa Mulheres, mas eu volto daqui dois minutinhos com o Sabadão da Onda, fechou? Onda Oeste! Onda Oeste!